Quem tem ou já teve criança sabe que as peripécias dos pequenos deixam os pais sob constante preocupação e riscos de situações desesperadoras. Foi o que aconteceu com a família de um menino de apenas dois anos em Indaiatuba, no interior de São Paulo. O Anthony Wells explica melhor essa história. Imagina você tá curtindo o seu sabadão ensolarado em uma festa de aniversário com seu filho pequeno e de repente ele cai em um buraco. Situação desesperadora pra todo mundo, né? Pois é, foi isso que aconteceu com um menino de dois anos em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Ele brincava com amigos em um terreno em obras que ficava em frente à casa, onde a festa tava acontecendo quando caiu em um buraco de quatro metros. O bombeiro explicou que não tem filhos, mas durante a conversa foi lembrando de desenhos animados e super-heróis até chegar no Patrulha Canina. Assim, ele conquistou a confiança e a tranquilidade do pequeno Ravi. Enquanto isso, treze bombeiros e um médico participavam do resgate, que precisou de uma retroescavadeira, enquanto os familiares acompanharam de longe. Quando o menino finalmente saiu, todo mundo comemorou. O menino foi resgatado ileso, mas só pra ter certeza foi encaminhado pra um hospital da região, atendido e liberado. O susto já passou, mas ficam as lições pra ter mais cuidado da próxima vez.